Quero ver o sol Lá vem vindo o sol Calor em movimento Quero ver o sol Lá vem vindo o sol Desperta sentimento Sobre o mar azul flutuava o sol Tom laranja coloria amanhã Todas as cores despertavam em seu olhar Suave deflaneio Reflete a luz no luar E assim rege as marés Marés do amor, marés do mar da vida Navegam nos meus pensamentos E reflete o seu calor em tanta vida que se faz Vem repleto e intenso Aquece as areias onde vou pisar E traz pra alma calento Quero ver o sol Lá vem vindo o sol Calor em movimento Quero ver o sol Lá vem vindo o sol Desperta sentimento Sobre o mar azul flutuava o sol Tom laranja coloria amanhã Todas as cores despertavam em seu olhar Todas as cores despertavam em seu olhar Suave deflaneio Refletindo o seu calor em tanta vida que se faz Vem repleto e intenso Aquece as areias onde vou pisar Se instala em mim como um monumento O sol Ai, o sol O meu sol O teu sol Venha ver o sol Reinando, 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 reinando O sol Ai, o sol Venha ver o sol Quero ver o sol Lá vem vindo o sol Calor em movimento Quero ver o sol Lá vem vindo o sol Desperta sentimento Quero ver o sol Quero ver o sol Lá vem vindo o sol Lá vem vindo o sol Calor em movimento Quero ver o sol Lá vem vindo o sol Lá vem vindo o sol Venha ver o sol Nú Lá vem vindo o sol Lá vem vindo o sol Lá vem vindo o sol Obrigado.